Estou indo retirar as câmeras de trilha, aqui na metade do caminho temos essa visão panorâmica. Aí desse ponto em diante temos que caminhar até chegar na mata. E lá embaixo, dentro dessa mata que vocês estão vendo, está a câmera de trilha. E na sequência estarei mostrando o resultado. Da minha cidade, onde moro, até chegar aqui, eu percorro 176 a 180 quilômetros de motocicleta. E desde o ano 2012 nós temos feito isso, para conseguir imagens com a câmera de trilha e postar aí no canal. Mas vale a pena a paisagem, vale a pena mesmo e a gente faz isso com muito gosto, com muito prazer. Um abraço a todos que acompanham o nosso canal. Sejam inscritos ou não no canal, nossos agradecimentos a todos. Se puderem compartilhem, divulguem esses vídeos, que isso aqui, essas imagens, ficarão na lembrança. Isso aqui não é comum a gente encontrar. Parece que foi feito por ser humano, né? Com ponta de faca, alguma coisa assim. Mas isso aqui foi a onça, tá? Acredite quem quiser, mas a realidade, isso aqui foi a onça. Ela coloca as patas traseiras de um lado e aí ela vem do outro lado abraçando com as patas dianteiras. Engraçado que ela veio somente a essa altura. Eu simplesmente tenha feito só as unhas, né? Aqui, ó. Aqui é o outro lado da árvore. Aqui é o saleiro. E aqui é a parte mais baixa, onde eu salgava antes, mas ficou muito limpo. Aí eu venho mudando gradativamente. Vou subindo mais. E aqui adiante. E aqui é a mais para a porta do outro lado. E aí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.